Alguma vez tentastes contar as estrelas Que estilam lá no céu com intensa luz Mesmo que queirás contá-las infinita ação Teu imóvel olho o céu, a noite serena Peço a vontade de Deus Pai onipotente Alguma vez tentastes contar alegrias Que tivestes nesta vida pura e feliz Mesmo que queirás contá-las infinita ação Com amor e gratidão Peço na bondade Que mara das pessoas que sempre me ajudam Alguma vez pensastes na sublime Do palpitar da vida Vida de Deus São tantos os mistérios desta vida Com ouvidos sempre atentos E olhos cerrados Peço e sigo amor de Deus Presente em minha vida A gente vai jogar o corpo pra frente E depois você traz pra trás Isso é só pra infusionar a sua alegria De vibrar E vibra o teu corpo todo com energia Tá? Então vamos lá Quem tem vergonha pode fechar o olho Não se preocupa não Porque vai estar todo mundo rindo Não precisa nem ficar com medo E não se preocupa não Porque vai olhar na sua cara Tá? Tem que infusionar E a gente olha Tá bom? Vamos lá Ó Deus, estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se, ó Deus, estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Ó Deus, estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Ó Deus, estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Ó Deus, estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se. Ó Deus, estás no profundo da minha alma, ó alegria infinita, manifeste-se.